A autópsia! Assisti uma semana depois da estreia, mas tenho que dizer pra vocês aqui, ser bastante sincero, que eu deveria ter assistido bem antes. E quando acabou o filme, eu disse pra mim mesmo, eu tenho que fazer esse vídeo pra conversar com a galera do canal. Mas antes de eu colocar aí mais algumas impressões, fiquem com a sinopse do filme. Um pai e seu filho são responsáveis por comandar um nicrotério de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. No caso, o pai Tom Tyden e seu filho Austin Tyden. Os trabalhos que recebem costumam ser muito tranquilos por causa da natureza pacata daquele local. Mas, um certo dia, o xerife local traz um caso bastante complicado. Uma mulher desconhecida que foi encontrada morta nos arredores da cidade. Mais precisamente, em uma casa enterrada no porão onde havia acontecido uma tragédia recentemente. Conforme pai e filho começam a tentar descobrir a identidade do cadáver daquela mulher que está em sua mesa de cirurgia, coisas estranhas e perigosas começam a ocorrer, colocando a vida de ambos em perigo. Olha, o filme já começa em torno de um mistério bastante significativo. Onde uma família, ou pelo menos parte dela, é assassinada dentro de uma casa. E o cadáver misterioso que acaba indo lá para o IML depois é encontrado no subterrâneo da casa. Ou melhor dizendo, no porão. É muito comum lá nos Estados Unidos esse tipo de construção. E quando eles acham o cadáver que, aparentemente, não tem nada a ver com os crimes que foram ocorridos dentro daquela casa, o xerife, imediatamente, como eu disse já há pouco aí na sinopse, leva lá para o tal do IML. Detalhe, lá nos Estados Unidos também é muito comum, Instituto Médico Legal, IML, Nicrotério, onde é feito esse tipo de autópsia, Eles são particulares, não em todos os estados americanos, mas muitos deles. Aqui no Brasil a gente está acostumado a vê-los em hospitais, ou então em repartições públicas, bancados pelo governo. Lá não, eles são terceirizados. E é aí que, logo quando esse cadáver chega nesse IML particular, onde o pai e o filho trabalham juntos, que eu já comecei a ficar preso na história. Porque é um ambiente claustrofóbico, tudo ao redor é bastante sombrio, é bastante misterioso, e tem clima para isso. Você percebe logo de cara que os caras não gastaram muito para fazer esse filme, mas eles pegaram uma locação singela e que funcionava bastante. Aliás, todo o teor do filme, você percebe que ele é um investimento muito baixo, mas através de efeitos práticos, eles me ganharam, certo? E a história, ela é bastante construída no sentido de te levar a ter medo e levar sustos, não só através de efeitos práticos, mas ela começa a ser jogada aos seus olhos, entendeu? Tem um mistério ali, onde a todo momento eles precisam desvendar do que aquela garota morreu, por que aquele cadáver ainda estava super ali, conservado, apesar dele ter sido enterrado, o porquê que ele tem isso, o porquê tem aquilo, mas detalhe, pessoal, se algum de vocês que estão assistindo o vídeo agora e despertarem a curiosidade em assistir a autópsia, se você tem estômago fraco, vai devagar ou então deixe de assistir. Porque o filme é sanguinolento, ele mostra realmente quando os caras estão lá cortando a garota, secando ela, abre peito, abre perna, aí corta daqui, corta ali, tira estômago pra fora, tira coração. Então, olha, e eu sou um cara meio impressionando com sangue, mas a história me envolveu de uma tal forma que eu deixei até mesmo isso de lado. E isso não é o terror principal. Quando eu vi alguma coisa na internet, o trailer, a proposta dele, eu pensei que era um filme, putz, tipo, ah, vai mostrar só a parte técnica da coisa, né? Mas não. Em volta disso tudo, nós temos um pano de fundo muito misterioso, onde a partir do momento que eles começam a dissecar, né, o cadáver dessa mulher que eles tentam descobrir quem é, aparentemente quando ela morreu ela tinha 20 e poucos anos, e é quando eles começam a dissecar o cadáver que algumas coisas misteriosas começam a acontecer dentro do microtério. Aí tudo bem, você que já assistiu, ou depois que você assistiu, você pode até me dizer, ah, mas existem elementos clichês demais no filme, como, por exemplo, aquele lance de você dar um susto, bater uma porta, os caras ficarem presos e as portas não abrem. Ok, mas um filme de terror, muitas das vezes, não tem como escapar disso. E se você consegue unir isso daí a uma boa levada, que o diretor, eu tiro o chapéu pra ele, que é o norueguês, o André Overdahl, não sei se é exatamente assim que se fala, ok? Porque se em idioma nórdico, ele é meio complicado às vezes de ser pronunciado. Pesquisando, eu vi que ele fez poucos filmes, esse é o terceiro filme dele. O outro que eu assisti, não sabia nem prestar atenção quem era o diretor, era o Trolls Hunter, aquele filme que conta uma lenda nórdica dos trolls, que andavam por lá e foram encontrados por uns caçadores de trolls. Aqui no Brasil, acho que chegou em 2012, 2013, é um filme meia boca, ok? Mas que, pra eles lá que cultivam essa lenda, é bastante significativo. Mas voltando a falar a respeito de autópsia, é um filme que desde que eu assisti A Bruxa, o ano passado, ele não tem nada a ver, tá? Uma história com outra. Mas desde que eu assisti The Witch, o ano passado, um filme de terror não conseguia me chamar tanto atenção. Teve sobre mim aquele efeito puta que parílico, que tem hora que você dá aquele pulo e fala, caralho, por mais que você saiba que vai acontecer aquela merda naquele momento. Então, eu admirei muito o trabalho da direção, é como eu disse, com poucos recursos ele consegue te envolver na história. Existe um enigma que você quer deglutir junto com os personagens a todo momento. Outra questão também que eu achei um ponto positivo, são poucos atores. É apenas pai, filho e um ou outro que aparece em dado momento do filme. E outro fator que eu achei bacana também, que tudo acontece dentro de uma noite só. Não é aquele filme de terror que ele vai pegar, ele vai contar a história da vizinha, do vizinho, por que aquela pessoa morreu, até onde ela foi, e por que ela foi levada ali. Ou seja, eles não ficam enrolando a lâmpada durante o filme, eles vão direto ao que interessa. É o terror, é a história do cadáver que foi encontrado, e nós vamos dissecar literalmente isso, juntos, até que o mistério seja desvendado. Torno a dizer, o filme é sanguinolento, ele é forte, mas, se você tem estômago, assista. Eu super recomendo. E se você tiver coragem de assistir na sua casa, como eu fiz, às três horas da manhã, sem absolutamente mais ninguém na residência, e aquela chuvinha que era lá fora, como estava no dia de ontem, com alguns trovões de fundo, excepcional. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço, e até breve.